Aqui é o Motor Sport 2013, interior de um Cadillac vermelho, Cadillac preto, conversível. Veja alguns detalhes da porta aqui, o carro daí eu caminhar com vidro elétrico, trava elétrica. Essa é a completa em 1900 e bolinha. Acordaram o 20. É isso aí pessoal, o Cadillac conversível. E aí